Os candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital número 31 de 2020, curso de pós-graduação aperfeiçoamento em formação docente para educação à distância. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade, Alexandro Silva e Ize Tilane. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, que foi divulgado nos sítios do CFO e do IPES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, hoje, dia 10 de julho de 2020, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado, excepcionalmente, de forma online, sendo gravado e disponibilizado no sítio do CFO e do IPES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando um número de sorteio, que foi divulgado e, em seguida, será apresentada à semente, para que esta seja utilizada em futuras conferências. Daremos início, agora, ao sorteio do edital 31 de 2020. Primeiro código a ser sorteado, código de vagas 010, público externo, ampla concorrência. 28 vagas, com 1.837 inscritos. Segundo código a ser sorteado, código 012, público externo, pessoas com deficiência. Duas vagas, com 18 inscritos. Terceiro código, 013, público externo, preto, pardo e indígenas. Dez vagas, com 177 inscritos. Código 014, servidores do IPES, ampla concorrência. 28 vagas, com 53 inscritos. Códigos 015 e 016, não haverá sorteio. Daremos início, agora, ao sorteio. Código 010, público externo, ampla concorrência. 28 vagas, 1.837 inscritos. Vamos gerar a lista. Lista gerada, com os 28 classificados e, na sequência, o suplete. A semente gerada. Nosso sorteio, código 012, público externo, pessoas com deficiência. Duas vagas. Duas vagas. 18 inscritos. Vamos gerar a lista. Os dois classificados e, na sequência, o suplete. Média utilizada. Terceiro sorteio, código 013. PPI. Dez vagas. 177 inscritos. Vamos gerar a lista. Dez classificados, na sequência, o suplete. Final da listagem, as sementes utilizadas. Parto do sorteio, código 014. Servidores do IFES, ampla concorrência. 28 vagas. 53 inscritos. Geralista. Os 28 classificados. Na sequência, os suplentes. E, no final, a semente utilizada. Conforme o item 9.9, caso um candidato autodeclarado seja sorteado dentro do número de vagas nas duas listas, ou seja, ampla concorrência IPPI ou ampla concorrência IPCD, ele será classificado na lista de ampla concorrência. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau.